Mais recursos para exames, internações e cirurgias. Um pacote de medidas anunciado hoje vai ampliar o atendimento das santas casas e também de hospitais filantrópicos que prestam atendimento no Sistema Único de Saúde. Com as mudanças, serão pelo menos 200 mil cirurgias a mais por ano. A Santa Casa de Misericórdia de São Paulo é um dos mais importantes centros de referência hospitalar do país. Atende de graça cerca de 8 mil pessoas diariamente em todas as especialidades médicas. É uma das instituições que será beneficiada pelas medidas do governo federal, anunciadas nesta quinta-feira. Entre as medidas está o reforço financeiro para 2014. O governo vai aumentar de 25% para 50% o incentivo pago aos serviços prestados pelas santas casas à população. Por exemplo, um parto normal que custa 1.700 reais, hoje o repasse do governo federal à Santa Casa para pagamento desse procedimento é de cerca de 443 reais. Com o aumento dos recursos, esse valor pode chegar a 835 reais. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o impacto financeiro nos cofres públicos será de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Isso é mais recurso para a Santa Casa poder fazer mais cirurgias, mais exames, fazer aquela internação que o município mais precisa e com isso reduzir as filas, dar apoio à atenção básica de saúde, à média complexidade nos municípios do estado. Os hospitais filantrópicos são responsáveis por 41% das internações no Sistema Único de Saúde. Só em 2012, foram quase 4 milhões e 700 mil internações. Além disso, dos 348 mil leitos da rede pública, quase 130 mil são das Santas Casas. Outra medida anunciada nesta quinta-feira foi a criação do ProSUS, o Programa de Fortalecimento das Entidades Filantrópicas e Sem Fins Lucrativos. O programa vai possibilitar, a partir de janeiro de 2014, o parcelamento das dívidas dos hospitais filantrópicos junto à União. Nós estamos dando um grande passo de remissão daquelas dívidas, que são as dívidas com o governo federal. São mais de 5 bilhões de dívidas tributárias. A Santa Casa, se quiser zerar a sua dívida, vai ampliar o atendimento à população, fazer mais cirurgias, mais exames à nossa população. Além disso, tem dívidas bancárias, privadas, que algumas Santas Casas têm, e a Caixa Econômica Federal lança uma linha muito importante, que dá até 120 meses, ou seja, até 10 anos, para a Santa Casa poder refinanciar a sua dívida e, com isso, poder atender melhor a população, estruturar a sua gestão, que vão ter, no mês a mês, mais recursos para poder reduzir filas de cirurgias e de exames. Outra medida para fortalecer as Santas Casas e entidades filantrópicas do país é a redução da burocracia no processo de certificação e renovação.